Estamos de volta com os anos da bola e pela terceira rodada da segunda divisão do Paulista, o São José Esporte Clube folga nesta rodada porque iria enfrentar o Guaratinguetá que desistiu da competição, isso você já sabe. Mas o Mantiqueira entra em campo neste sábado contra o Atlético Mogi. O Mantiqueira estreou com derrota na competição diante do Mauaense fora de casa, mas na segunda rodada a equipe de Guará recebeu o União Futebol Clube e se recuperou ao fazer 1x0 no adversário jogando no Dario Rodrigues Leite. E para a partida deste sábado o Mantiqueira espera manter o ritmo, já com mais jogadores à disposição do técnico interino Damasceno Fidelis. Tem um volante ainda que nós fomos escrever, mas ele teve problema de contrato, de rescisão de contrato, que é o Kleber, então vamos estruturando a equipe. Então os que estão entrando estão dando o máximo de si. O próximo adversário é o Atlético de Mogi das Cruzes, fora de casa. É o nível mesmo do União, né? As duas equipes, União e Atlético de Mogi. Então no mesmo nível eu acho que a gente não vai ter grandes problemas não. Início de campeonato, as equipes estão todas niveladas, né? Então eu acredito que a gente vai ter êxito lá. O Mantiqueira entra em campo amanhã às 3 da tarde contra o Atlético Mogi, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira. Que venha com uma vitória aí para a galera de Guaratinguetá. E agora você confere a agenda esportiva do fim de semana, vamos ver? Pela terceira rodada da Liga Paulista de Futsal, hoje o Ioca recebe o Niara de Araraquara às 8h30 da noite no ginásio Itaguará Country Club. O time de Iguará vem de dois empates na competição. Já amanhã é a vez do Taubaté Futsal entrar em quadra. A equipe recebe no ginásio da Vila Aparecida, às 6h da tarde, o Hortolândia. A entrada é gratuita. Pelo Paulista de Basquete Sub-22, o time de Crisamede enfrenta o Cravinhos. Nesse sábado, no ginásio Lineu de Moura, às 5h da tarde, pela terceira rodada. A entrada é franca. No futebol feminino, na terceira rodada do Campeonato Estadual, as meninas do São José recebem no Martins Pereira, às 3h da tarde desse sábado, o Centro Olímpico. Já no domingo, as garotas do Esporte Clube Taubaté jogam contra o Juventus em São Paulo, também às 3h da tarde. Domingo também é dia de Paulista de Taekwondo. A partir das 9h da manhã, no ginásio do Tênis Clube, atletas de todo o estado de São Paulo, inclusive de São José e Jacareí, entram no tatame para a segunda etapa. Quem somar mais pontos no decorrer do torneio garante vaga na seleção paulista para disputar o brasileiro da modalidade. Boa sorte a quem entra em quadra, em campo e no tatame. Inclusive, esse paulista de Taekwondo, aquela equipe que foi selecionada para a seleção brasileira, a equipe do FADEMP de São José dos Campos estará lá. Tem o pessoal de Jacareí que também estará lá. É realmente uma bela competição para acompanhar. Pessoal de qualidade, né? Sim. Pessoal que tem conhecimento, grandes esportistas vão marcar presença. Aqui no nosso Facebook, está meio travado hoje o Facebook, por isso que eu não estou falando muito de vocês, a internet não está ajudando hoje. Mas o Bruno Mari pediu para a gente mandar um beijo para a Ilha Bela, de preferência para ele, né? Vamos Flamengo! Nossa, o Flamengo está difícil, viu meu amigo? E tem outras pessoas aqui no nosso Facebook também, Antônio Carmo, para a gente encerrar. Lógico, a gente encerra mais uma vez em homenagem ao nosso querido professor. Deixando, desejando a todo mundo um ótimo final de semana e deixando a nossa homenagem ao nosso inesquecível mestre, professor Alberto Simões. Porque agora, professor, agora... Estamos indo embora! Boa noite!